Música Querido Deus, Criador de todas as coisas, agradecemos por mais um dia que se inicia, agradecemos por este maravilhoso presente da vida que nos concedes, que possamos valorizar cada instante, cada oportunidade de crescimento e aprendizado. Agradecemos aos bons espíritos que nos cercam, guias amorosos e amigos espirituais que nos inspiram e nos amparam em nossa jornada terrena. Que possamos sentir a presença deles ao nosso lado, nos orientando, nos protegendo e nos incentivando a sermos melhores a cada dia. Recordamos com gratidão os ensinamentos de Allan Kardec, que nos esclarecem sobre a imortalidade da alma, a justiça divina e a evolução espiritual. Que possamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas, buscando sempre a reforma íntima, o aprimoramento moral e a caridade para com o próximo. Senhor, pedimos que nos ajudes a sermos protagonistas de nossas próprias vidas, assumindo com coragem e responsabilidade os desafios que se apresentam. Que possamos agir com sabedoria, discernimento e amor em todas as nossas decisões e atitudes. Que neste dia possamos irradiar luz e paz para todos ao nosso redor, sendo instrumentos de Tua vontade, levando consolo, esperança e alegria a todos que cruzarem nosso caminho. Que possamos aprender com as dificuldades, crescer com as adversidades e encontrar sempre motivos para sorrir e agradecer. Confiamos em Tua bondade infinita e sabemos que tudo o que nos acontece tem um propósito maior, um ensinamento valioso para a nossa evolução. Que possamos ter a fé inabalável, a esperança renovada e a certeza de que estamos sempre amparados por Teu amor e misericórdia. Assim, iniciamos este dia com o coração repleto de gratidão, amor e confiança. Que possamos ser luz, que possamos ser paz, que possamos ser amor em todos os nossos passos. Que assim seja. Graças a Deus. Senhor, Senhor, escuta a nossa prece em meio à dor, para aqueles que sofrem, envia Teu amor. Aos doentes, dá o consolo, a cura e a paz. Com Tua luz divina, a esperança Aos que enfrentam privações, da força e abrigo, nas dificuldades da vida, seja sempre um amigo Que em meio ao desespero Encontro em Tua luz Guiando os Seus passos Como nos ensinou Jesus Pece de esperança Pece de amor Senhor, vem nos guiar Seja onde for Na dor e no sofrimento Tua luz brilhará Em cada coração A paz reinará Aos endividados Da clareza e direção Para que encontrem a paz E calma no coração Que em cada desafio Sintam o Teu amparo E que nunca se sintam Perdidos ao acaso O Teu amor infinito Cura a nossa alma Envia os bons espíritos Para trazer a calma Que em cada pece Sintamos Tua presença E que nossa fé Seja nossa recompensa Sintam o Teu amparo